Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui já se inscreva-se agora nesse canal para não perder nenhuma notícia quando sair em primeira mão. Jade Picon deita na areia da praia e provoca com peça minúscula. Sucesso na novela Travessia, da TV Globo, Jade Picon rapidamente se adaptou com o calor e as praias deslumbrantes do Rio de Janeiro. A prova disso é que, nos últimos dias, a famosa aproveitou uma pausa nas gravações e renovou o bronzeado com uma peça de verão ousada. Nas imagens, Jade Picon surgiu deitada na areia da praia a lacereia e as suas curvas desenhadas chamaram atenção. Para o momento, a atriz elegeu um biquíni preto e branco com as alças fininhas. A famosa ostentou a sua barriga totalmente sarada. Hoje no quintal de casa, acordei seis horas, tive treino cedinho, futevôlei, praia e agora bora trabalhar. Uma das coisas que mais tenho amado da minha vida é como a minha mudança de cidade me permitiu ter uma vida mais equilibrada quando o assunto é lazer e trabalho, feliz, disse ela na legenda da postagem. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias dos famosos. Que postarmos por aqui, obrigado. Continuando. Plena demais, disse uma seguidora. Minha inspiração diária, te amo, falou um fã-clube da atriz. A mulher mais linda desse mundo, disse uma internauta. Uma sereia é ela, comentou um rapaz. Que foto perfeita, elogiou um admirador. O empresário e modelo Léo Picon iniciou a sua trajetória profissional quando ainda era uma criança e rapidamente aprendeu a conviver com as críticas recebidas dos haters. Recentemente, o famoso abriu o jogo e confessou que o trabalho nas redes sociais acabou ensinando a sua irmã, Jade Picon, a resistir às críticas e julgamentos recebidos. Além disso, o influenciador disse que está muito orgulho com a nova fase de sua irmã interpretando a personagem Kiara, em Travessia. A gente se remodela com críticas e evolui. A internet ensina isso. Sempre assisti a minha irmã se desenvolvendo, evoluindo, alcançando os seus objetivos e superando as adversidades. Estou muito orgulhoso de ver isso em uma nova etapa de sua vida, falou ele em entrevista para a revista Quem. Em seguida, o influenciador lamentou a distância de sua irmã que atualmente está morando no Rio de Janeiro. Está difícil encontrar a Jade, mas quando a gente pode, dá um jeito de passar uma semana intensa juntos. Eu vou para lá ou ela vem para cá, lamentou ele. E aí galera do canal Últimas Notícias dos Famosos News. A que você achou de Jade Picon? Deixe uma nota de 0 a 10. Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias dos famosos. E aí Obrigado.